A espera acabou. Depois de tanta confusão, o clássico das cores, enfim, acontece hoje. O presidente, a diretoria, colocou pra gente que não ia se mudar nada, que as coisas iam estar do mesmo jeito que começou. Mas no treinamento da véspera do jogo, no CT Ribamabizer, Maracanau, segredo total. Na verdade, o segredo nem é tão segredo assim, né? Fizemos um treinamento tático, uma parte tática bem movimentada, bem segura do que a gente vem fazendo. E a gente está preparado. Então, a gente tem que estar tranquilo, tem que estar com a cabeça boa. Foi uma semana inteira de preparação para a última rodada do Campeonato Estadual. A gente teve essa semana pra colocar a cabeça no lugar, pra refletir do que aconteceu. E ter esse último jogo, um clássico, a gente sabe que terminar essa fase, o desagonal com vitória, é importantíssima. É, mas o ferroviário não teve esse privilégio. Jogou ontem e foi goleado na Copa do Nordeste. Começar já a semifinal com uma vitória nas costas, então já ajuda muito. Então, é esquecer o adversário, saber que eles são eles, eles tiveram o calendário deles. Se souberam ou não aproveitar, aí é mérito deles. E a gente focar no jogo, fazer um grande jogo, pra que, teoricamente, a gente possa tratar com essa vontade, teoricamente, na semifinal. Afinal, comemorar com o torcedor é sempre importante. Em clássico, nem se fala. Esse é um jogo importantíssimo pra gente. A gente, diante do nosso torcedor, do nosso campo, que a gente costuma jogar, então, teoricamente, não tem desculpa, né? Aplausos Aplausos Aplausos